Não é sobre ter todas as pessoas É saber que você está comigo Nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre o que é amar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ser abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar, você sempre irá me estender sua mão A gente não pode ter tudo Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro O presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Você me segurou no colo Sorriu e entendeu realmente o que era amar E eu desde o primeiro dia Tão pequeno já soube quem te podia confiar Laia, 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 laia